Com a pandemia, o home office tornou-se o ambiente mais destacado da residência. Todo mundo trabalhando em casa precisa de conforto, espaço organizado, disciplina e funcionalidade. O ambiente que eu projetei foi baseado nessas cores que agradam as pessoas e têm uma cara de aconchego mesmo. Então, as tintas coral, nós usamos o efeito velvet nas cores off-white, que tiveram um destaque grande no contexto. O emadeirado, as obras de arte, o sol fachadrez, a poltrona de couro e, principalmente, que destaca a escrivania, porque ela demonstra um design moderno, sofisticado, feito por mulheres trabalhadoras. Isso também tem um significado importante. E ir buscando a identidade do local na regionalidade dos objetos, como o crochê, as pinturas no bambu, as instalações no bambu e no buriti, e o retrato da árvore de bolota, que eu acho muito interessante. Os livros e a memória da identidade dos objetos faz com que isso seja bastante próximo às pessoas, humanizado. Por quê? Porque cada objeto tem um significado importante. Você pode ouvir uma música, pode usar o carrinho para tomar um vinho, um DVD, ou simplesmente trabalhar com a família ou individual. Isso foi o destaque que eu achei nas cores e no processo construtivo. Muito bom porque eu consegui retratar o que as pessoas observam visitando a amostra da Casa Cor, a identidade com o lugar e o aconchego. Isso, para mim, foi fundamental no projeto. Isso, para mim, foi fundamental no projeto.